É a mania e a outra época. O feto provoca uma espécieira, O feto, reações. É, que tem a outra época. A banca do lado da palma. A banca do outro? A banca do outro? A banca do outro? A banca? A banca do outro? Ah, eu adeço não vou.